Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, muito prazer, me chamo Nete e no vídeo de hoje nós vamos aprender, vamos fazer pizzas, pizzas deliciosas, pessoal, super fácil de fazer e vai dar um bom rendimento e é bem mais econômico, né, fazer a massa em casa e essa massa é deliciosa, eu já fiz, amei, fica fofinha, fica perfeita, então bora lá pra receita Vamos começar aqui mostrando os ingredientes que eu vou usar gente, 1 kg de farinha de trigo de boa qualidade, 500 ml de água mona, 1 colher de sopa de açúcar, 1 ovo meia colher de sopa de sal, aqui eu coloquei aproximadamente 10 colheres de óleo e aqui eu vou utilizar 2 colheres de sopa de fermento em pó químico pra pão então pessoal, vamos lá, mão na massa vamos começar pondo o açúcar aí em seguida, pessoal, vamos colocar aqui o fermento, né, as 2 colheres de sopa de fermento vou dar uma misturadinha aqui pessoal, coloquei um pouquinho de água aqui só pra me misturar o fermento com o açúcar pra ele dissolver bem daí vou mexer, mexer até estar bem dissolvido pessoal, aqui o fermento já está dissolvido com o açúcar, coloquei um pouquinho de água, agora em seguida eu vou aqui colocar as 10 colheres de sopa de óleo aí aqui continuamos mexendo vamos acrescentar o ovo essa receita é muito prática e fica muito gostoso vamos acrescentar a meia colher de sopa de sal e continuamos mexendo aqui pessoal, até misturar bem agora nós vamos acrescentar aqui os 500 ml de água morna continuamos mexendo continuamos mexendo logo em seguida vamos pôr a farinha e o segredo pessoal agora é amassar agora vamos aqui colocar a nossa farinha vamos colocando aos poucos, não vamos pôr tudo de uma vez só e vamos começar a amassar aqui vamos lá E aí E aí E aí Pessoal, a massa da minha pizza está pronta Olha só, e ficou uma massa maravilhosa De manusear, olha Não ficou mole e não ficou duro E também não está grudando Então esse é o ponto, né? Tem que ficar uma massa assim, maleável Boa de se mexer Boa de manuseá-la E está perfeito Agora, pessoal, eu vou pegar E vou estar aqui dividindo Poderia até usar O auxílio de uma faquinha, mas Vou fazer com a mão mesmo, ó Em bolinhas, conforme o tamanho da pizza Cada bolinha dessa daqui vai ser uma pizza Se você quiser Pesar para ficar todas iguais, você pode também Mas eu vou apenas fazer aqui as bolinhas, ó Essa vai ser uma pizza Vou deixar aqui do ladinho E vou assim fazendo com as demais Deixa eu ver, vai dar Quatro pizzas Pronto, pessoal Agora nós vamos deixar aqui as bolinhas descansarem Por aproximadamente 30 minutos Meia hora E depois a gente volta para estar esticando elas Para elas ganharem as formas de pizza, né? Então, vou colocar um plástico aqui em cima E vou deixar elas descansarem Já voltamos Pessoal, já se passaram meia hora Que está a massinha Passei um pouquinho de farinha aqui na mesa E agora eu vou estar Dando forma A nossa pizza Aqui está o rolo, ó Esse rolinho aqui é muito bom Ele tem esse emborrachamento aqui, ó Que é muito, muito bom Deixa eu tentar mostrar por aqui, ó Olha, ele é emborrachado Muito bom E agora nós vamos estar modelando As nossas pizzas, né? Na forma arredondada E já já eu mostro para vocês Como que vai ficar E já eu mostro para vocês Pessoal, olha que massa maravilhosa, olha. Você pega ela, é uma massa muito, muito boa de mexer, ó. E ficou perfeito, perfeito, olha. Aqui eu tenho a minha forma de pizza, já está untada com óleo. E agora eu vou estar pondo, gente, a massa aqui dentro. Pessoal, aqui já está a massa da pizza, ó. Agora eu vou estar furando com o garfo pra não estar dando bolha de ar, né, na nossa massa. E, gente, pensa numa massa gostosa de mexer. E olha, vai ter mais três pizzas aqui, ó, que já cresceu. E agora, pessoal, eu vou estar furando aqui. Vamos fazer furos aqui, ó, com o garfo. Pra nossa massa não encher de bolha, né, de ar. E não ficar uma massa feia. Gente, é muito fácil fazer essa pizza e fica muito, muito boa. Eu já fiz, ficou deliciosa. A massa muito boa, muito gostosa mesmo. Vale a pena você estar fazendo aí na sua casa. A massa suja de farinha, mas é porque eu ainda estou... Ainda tem mais três ali pra mim estar amassando com o rolo, né. E olha aí como que fica. Fica bem bonitinha. Aí, pessoal, eu dei uma pré-aquecida aqui no forno a 250 graus. E vou deixar aqui uns 10, 15 minutinhos até ele dar só uma pré-assada na massa. E aqui já temos nossa massinha pré-assada. E fica assim, ó, bem delicado. Pessoal, vamos começar aqui a fazer a montagem das nossas pizzas. Eu vou mostrar pra vocês fazendo a montagem dessa de calabresa com milho verde. Então, já comecei colocando molho de tomate. Eu gosto de pôr bastante molho de tomate porque dá um gostinho bom. E eu acho que faz toda a diferença. Pra mim, pizza tem que ter bastante molho. Eu tenho que sentir o molho na pizza, senão não é pizza. Então, eu comecei esparramando ali, arrumando, né, com o auxílio de uma colher. Pra ficar bem espalhadinha. Porque eu gosto que cubra toda a massa o molho de tomate. E aí, tô organizando. E aqui, pessoal, logo em seguida já vamos pôr o nosso queijo mussarela. Que faz toda a diferença, né. É uma pizza com bastante queijo. Fica muito boa. E é muito bom você morder e sentir o queijo, né, derreter. Então, bora lá pôr o queijinho. E olha só. Coloquei queijo à vontade aqui já. E agora vamos para o ingrediente que faz toda a diferença, que é o orégano, né. Vamos colocar bastante orégano. Eu gosto de bastante orégano na pizza, porque pra mim o orégano dá aquele gosto diferente. Aquele gosto de pizza mesmo. Então, eu uso e abuso bastante do nosso querido e amado orégano. Fica muito bom, né, pessoal. Olha só. O queijinho com o verdinho do orégano. E agora vamos pôr o milho. Vamos pôr o nosso milho verde. Nosso queridão milho verde. Olha só que linda que fica. Já deu um colorido aqui, né. O verde com o branco do queijo, com o milho. Colocamos agora o nosso palmito. Eu amo palmito na pizza. Gosto muito de pôr palmito nas minhas pizzas, que dá um gostinho diferente. Eu gosto daquele azedinho, sabe, do palmito. E agora bora lá colocar a cereja da pizza. Tem a cereja do bolo. E aqui a cereja da pizza, que é a calabresa. Então, bora lá pôr encher essa pizza de calabresa. Vamos deixar bem colorida, com uma cor bem viva. Vamos deixar com aquele aspecto de pizza fresquinha. Então, bora lá. Vamos pôr a calabresa. E lembrando, pessoal, que vocês podem pôr qualquer ingrediente que vocês queiram, né. Vocês podem fazer do sabor da preferência de vocês. Pode fazer de calabresa, de bacon, de presunto e queijo, napolitana. De todo sabor, né, que vocês gostarem. Agora vamos de novo, novamente, finalizando com orégano, ó. Eu amo bastante orégano, como já falei na pizza, né. Então, agora colocamos orégano novamente. Olha só que linda. E aí está o resultado da nossa querida pizza. Pizza de calabresa com milho, orégano. E aqui nós temos essa pizza aqui que eu fiz a montagem de calabresa. Porém, essa não tem milho. É só calabresa mesmo. Palmito, orégano e queijo. E olha que delícia que ficou, pessoal. Olha que linda. E agora vamos levá-la ao forno. Já está pré-aquecido a 250 graus. Então, vamos deixar uns 15 minutinhos. E nossa pizza estará pronta para degustar. Aqui tirei do forno. Olha só que aspecto maravilhoso. Diga aí, pessoal. Tem como ter ficado ruim? Não tem, não, né? Essa outra aqui eu fiz de bacon, milho e requeijão. Mussarela, orégano. E olha só que linda que ficou, pessoal. Olha só que pizza maravilhosa. Então, você pode usar a sua criatividade, né? E fazer de diversas formas, diversos sabores. E fica maravilhoso, pessoal. Essa massa, não tem como você errar com essa massa. Não tem como ficar ruim. Então, faça tudo direitinho. A receita da massa que você vai se surpreender. Pessoal, e a pizza ficou muito, muito boa mesmo. Olha só o que restou dela. Da pizza de calabresa com milho. E agora é a hora mais difícil. Só que não, né? Da receita, a hora de provar. Hum, pensa que delícia. Não é porque eu fiz, não, pessoal. Mas ficou muito, muito boa mesmo. Super indico. Super recomendo. Faça aí para a sua família. Que eu tenho certeza que vocês vão amar. E não vão deixar mais de fazer, viu? Super indico. E aí E aí E aí E aí E aí E aí